Estou aqui para vos convidar a todos para no ano de 2018, no mês de outubro, participarem da Concafras, da terceira Concafras Mundial que se vai realizar na cidade do Porto, onde vão encontrar-se grandes amigos, o coração repleto de alegria para nos reunirmos, onde vamos estudar, aprender, debaixo de EFs, de Jesus, nosso amado Mestre, nosso irmão maior. Por isso, vos convidamos a todos os que possam estar presentes a não faltarem, em outubro de 2018, ao terceiro Concafras Mundial.